Oi meus amores, olha o que eu preparei para mostrar para vocês hoje, carne moída com vagem e para preparar esse prato vou te contar um segredinho que vai agregar mais sabor nesse prato então não esqueça de deixar o seu joinha e vamos lá para a nossa receita vamos começar a nossa receita, eu tenho aqui meio quilo de carne moída, eu estou usando potinho a carne não está temperada, já acendi o fogo e agora vamos esperar esquentar a panela vou colocar meia colher de banha, se você não tiver banha pode colocar o óleo esperar ela derreter aqui, agora nós vamos dar uma selada aqui na carne moída, a gente vai estar colocando elas de bolinha de pouquinho abaixei o fogo que está muito quente e vamos só colocar as bolinhas de carne moída aqui, as colheradas vou ela separada para ela não criar água agora a gente já pode ir virando ela, ela já dourou de um lado então é esse douradinho aqui da carne que vai deixar o prato saboroso então a gente faz assim para dar mais sabor na carne deixa dourar um minuto de cada lado, quando estiver douradinho assim já pode virar se eu colocar a carne toda aqui dentro, ela vai virar água, então ela não vai, não vai selar rápido ela vai ter que virar água, depois ela vai secar, fazendo assim ela vai dourar rapidinho já vamos tirar esse daqui, esse primeiro já terminei de selar a carne então gente, por que que eu faço isso? porque vai dar mais sabor na nossa carne que essa raspinha da panela aqui é que vai fazer toda a diferença no sabor do prato vamos reservar a carne e vamos para o segundo passo na mesma panela, vou só acrescentar mais um fiozinho aqui de banha para a gente estar refogando os temperos agora eu tenho aqui meia cebola grande picada a gente vai refogar aqui e também aproveitar para raspar esse queimadinho aqui da panela tem aqui dois dentes de alho picadinho eu tenho aqui 300 gramas de vagem que eu cortei em pedaços grandes assim que a gente vai estar refogando aqui junto com a cebola vou acrescentar aqui uma colherinha de sal colherinha de chá de sal uma pitada aqui de tempero baiano esse tempero baiano foi aquele que eu fiz tem vídeo do tempero baiano que eu fiz aí no canal é esse que a gente está usando aí você pode pôr o tempero que você desejar também vamos tampar e deixar refogar por uns dois minutinhos já refogou aqui por dois minutos essa vagem não é pra cozinhar muito é pra ficar al dente vou acrescentar aqui uma colher de farinha de trigo que é pra estar engrossando o caldinho, o molho aqui da da carne com vagem eu tenho meia xícara de chá de água que eu vou estar acrescentando aqui minha xícara tem 240 ml e vou voltar a carne pra cá pra panela, pra ela acabar de cozinhar aqui junto com a vagem agora aqui você pode misturar ela pode desmanchar as bolinhas pra ela estar cozinhando aqui junto com a vagem vou acrescentar mais meia xícara de água já provei o sal vai precisar mais um pouquinho de sal vamos abaixar o fogo tampar a panela e deixar cozinhando por 10 minutos gente, vocês vejam aí quando for fazer se a vagem tá cozida, se tá al dente ela tem que ficar al dente ela não é pra ficar muito cozida não mas se precisar vocês pingam um pouquinho de água vou só pingar só um pouquinho mas eu acho que pra mim assim já tá bom ficou 10 minutos aqui cozinhando vou acrescentar uma colher de molho inglês então é importante não colocar muito sal também porque o molho inglês também já é meio salgadinho né vou acrescentar o cheiro verde tá pronta a nossa carne moída com vagem meus amores, a receitinha tá pronta e agora vem comigo saborear essa delícia de carne com vagem olha meus amores, que delícia e eu vou colocar aqui no meu prato e vamos experimentar vocês estão servidas? olha que delícia façam aí que vocês vão gostar desse prato meus amores, fica muito gostoso fica uma delícia, fica cremoso muito bom mesmo gente, é uma delícia e pra você tá servindo aí no seu almoço do dia a dia é tudo de bom e essa foi a minha dica de hoje minha sugestão de hoje carne moída com vagem se você gostou desse vídeo curte, comente e compartilha pra tá divulgando aí mais o nosso canal ok meus amores? fiquem com Deus beijão pra todos Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho